Nossa força é o coração, Marucova, nosso amor é verdadeiro, Marucova, pela vida desse chão Pelo povo brasileiro, somos todos por amor, Marucova, nosso país me dá Marucova, me mexer sem ter senhora, me saberá o que será Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão e vem pra gente, vamos lá, vamos seguir nosso caminho, vamos lá, pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá, se o próximo tá caminhando, ele não pode parar, quer avançar, seguir em frente Elege Fernando Henrique, presidente Serra, serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz Serra, serra, o Brasil no rumo, serra, avança a luna, faz Serra, serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz Serra, serra, o Brasil no rumo, serra, avança a luna, faz Serra, Serra Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com certa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com certa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem O Brasil chamando pode vir, pode chegar Por esse país inteiro a mudança tá no ar Olha o Brasil chamando pode vir, pode chegar Juntando o país inteiro ninguém vai nos segurar Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar Quem quer um país melhor funcionando tem também vem cá Fazer um gigante levantar Que a mudança começou e o futuro já mandou chamar Avisou, 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 avisou Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, nosso presidente Muda meu país, mas não muda de bandeira A onda é verde e amarela, ela não é vermelha Olho na incompetência que o perigo ronda Se levanta meu país e não entra em qualquer onda A onda é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela A onda é verde e amarela A onda é verde e amarela